Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem vários tipos de animatronics que eu posso me transformar, pessoal! Nossa, que divertido! Tudo bem, ó, eu vou vir no primeiro aqui então pra ver Eu acho, galera, que eu vou virar o Golden Freddy! Eu me transformando em Golden Freddy, galera! Que legal, mano! Beleza! Bom, nossa, eu posso... Olha, eu vou tirar aqui pra eu me transformar em outro Deixa eu ver Olha, tem vários outros aqui, galera! Caraca, que legal, mano! Meu Deus! Olha esse aqui, galera! Tem um Shadow Boney! Olha! Nossa! Esse daqui é assustador, hein, mano! Meu, que legal! Craninhas e Craninhas! Escrevam aqui embaixo nos comentários Qual é o animatronic que vocês gostam mais Que vocês têm mais medo, beleza? Escreve aqui nos comentários Porque eu tô bem curioso pra descobrir qual é Olha, tem um Phantom Freddy, galera! Olha esse aqui! Caraca, o Phantom Freddy também é bem louco! Olha, a minha orelha esquerda caiu! Eu não tenho a orelha esquerda Credo Alguma coisa aconteceu aqui, galera! Vamos ver aqui Que mais personagens pra cá Olha, tem um bebê, galera! Bebê Nightmare Nossa, mano! Tudo bem! Eu vou pegar o Nightmare Freddy, então, galera! Olha, peraí! Dá pra virar esse pequenininho aqui? Será que tem como virar o pequenininho? Deixa eu ver! Deixa eu sair daqui E vou tentar virar esse minúsculo aqui Oh, que bonitinho, galera! Dá pra eu virar o bonequinho! Tudo bem! Mas, enfim, eu vou virar o Nightmare Freddy aqui Boladão assustador! Agora eu vou assustar todo mundo, galera! Olha que legal, mano! Tem vários outros Morphs aqui que eu posso me transformar Tem vários tipos de Morphs Mano, que louco isso daqui! Mas, beleza! Vou aproveitar que eu já me transformei E agora vamos assustar alguém Eita! Olha que legal, galera! Dá pra eu criar um! Mano, eu vou criar um Super Animatronic aqui, então! Tá! Eu vou criar um Animatronic muito bolado, pessoal! Hum, deixa eu ver Qual tipo de Animatronic eu vou querer criar? Deixa eu ver! Tem um bone aqui Tá, eu acho que eu vou querer ser o Freddy mesmo Tem aqui... Ah, não! Cadê o Freddy? Eu não tô conseguindo encontrar o Freddy, galera! Ah, eu acho que ele tá aqui pra trás Deixa eu ver! Ah, Freddy! Cadê você? Chicken! Ah, ok! Ah, peraí, ó! Tem vários aqui, pessoal! Olha que maneiro! Que maneiro! Ok! Tá! Ah, tem pra cá também! Olha só! Caraca, mano! Tem um Nightmare boladão aqui, galera! Tá! Eu acho que eu vou pegar... Eu vou inventar... Eu vou inventar um Animatronic! Eu vou desenvolver o Animatronic do zero, galera! Deixa eu ver! Eu acho que eu vou pegar esse daqui, mano! Acho que eu vou pegar um liso, galera! Todo branco aqui, assim! E eu vou transformar ele no que eu quiser! Beleza, ó! Eu acho que eu vou pegar esse daqui! Tá! Ah, ha, 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 ha! Beleza! Eu vou pegar esse daqui! E agora tem várias coisas que a gente pode colocar! Tipo, vários acessórios! Olha aqui! Vou colocar esse acessório aqui! Ah, não apareceu! Oxe! Ah, peraí! Eu vou colocar essa cara aqui! Ah! Ah! Mudou o rabo! Caraca! Que louco! Peraí! Ah! Por que que não tá mudando, galera? Eu não tô entendendo mais nada! Peraí! Ah! Mudou! Ah! Peraí! Que tá mudando! Ah! Beleza! Peraí! Eu acho que... Peraí! Deixa eu vir pra cá! Vou colocar esse aqui! Não! Não quero esse aqui! Ah! Tá aparecendo uma camisa do Cronos ali! Droga! Eu vou ter que desfazer! E fazer de novo! Peraí! Eu não vou escolher esse aqui mais, não! Eu não vou querer esse aqui mais, não! Eu vou querer... Esse daqui! Ahá! Beleza! Peguei aqui, pessoal! E agora o que eu tenho que fazer é o seguinte! Vamos customizar ele aqui, ó! Eu posso pegar... Nossa! Posso colocar um rabo a mais, mano! Meu Deus do céu! Tá! Vou tirar esse rabo daqui porque eu fiquei com dois rabos agora! Tá! Beleza! Vamos vir aqui! A cor! Dá pra mudar a cor também! O que é bem maneirinho! Deixa eu ver! Ah! Dá pra colocar um chapéu! Nossa! Vou colocar esse chapéu de mexicano! Ih! Eu sou o animatronic agora com chapéu de mexicano! Galera! Beleza! Gostei bastante desse chapéuzinho de mexicano aqui! Agora vamos mudar a cor do corpo! Eu vou ser... Será que eu vou ser preto? Deixa eu ver! Eita! Fiquei pretão, galera! Dá pra ficar azul também! Tá! Vou ficar azul! Beleza! Mano! Eu queria tirar esse rabo! Eu tô com dois rabos, galera! Por que eu não tô conseguindo tirar esse rabo daqui? Tira o rabo! Tá! E agora, então, eu vou ter que colocar uma cor secundária! Qual vai ser a cor secundária? Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver... Vermelho! Será que vai ficar legal? Deixa eu ver, pessoal! Vermelho! Ih! Não! Ficou bem estranho! Eu acho que a cor secundária tem que ser a mesma cor, mano! Ah! Não! Ficou um azul mais clarinho! É! Ficou bonito! Agora é a cor do meu nariz! Eu vou colocar o nariz vermelho de palhaço! Olha como ficou o nariz, galera! Também tem como colocar a sobrancelha, velho! Meu Deus! Tá! Coloquei uma sobrancelha! Eu vou colocar uma sobrancelha vermelha, então, galera! Aham! Beleza! Eu coloquei uma sobrancelha vermelha! Tem como mudar aqui, galera! Ah! Ah! Pera aí! Tem como mudar a textura da minha pele? Ah! O meu braço! Olha como ficou o meu braço! Que legal! Beleza! Deixa eu colocar essa aqui, então, pra ver! Eita! Agora eu fiquei boladão, pessoal! Tudo bem! Bom, agora eu já coloquei isso aqui e vamos ver! Temos mais alguns acessórios aqui que a gente pode usar! Deixa eu ver qual acessório eu vou querer colocar! Nossa! Luz amarela! Como assim, velho? Ah! Eu coloquei uma luz amarela em mim, galera! Beleza! Aqui na frente temos o quê? Ah! Temos sapato! Eu posso colocar sapato! Tá! Então, deixa eu ver aqui! Vou colocar essa bota aqui! Ó! Caraca! Fiquei mó estiloso, galera! Beleza! Vamos ver! Eu vou colocar uma bota vermelha, então! Coloca aqui! Ah! Não! Pera aí! Ah! É aqui, ó! Vermelho! Beleza! Ah! Caraca! Deixa eu ver como é que fica de preto! Não! Ah! Preto ou vermelho? Cinza! É, galera! Eu vou deixar aqui, então! Cinza! Eu vou deixar a minha botinha toda cinza aqui! Tudo bem! E agora nós temos mais alguns acessórios aqui, ó! Ah! Dá pra colocar o gorrinho de Papai Noel! Só que eu já tô com o chapéu de mexicano! Mas eu vou colocar o gorrinho pra trás! Agora eu tenho um gorro e tenho um chapéu ao mesmo tempo, pessoal! Beleza! Bom! Então, já que eu coloquei isso aqui... Deixa eu ver o que eu vou colocar mais! Hum... Olha, dá pra colocar lágrimas, mano! Eu tô chorando, galera! Eu tô muito emocionado porque eu tô muito bonito! E tô até chorando! Beleza! Hum... Tá! Olha, dá pra colocar também uma garra de pirata! Olha! Caraca! Agora é assim que eu tô ficando maluco, ó! Ó! Eu sou um pirata! Eu toco guitarra com uma garra de pirata! Como eu consigo fazer isso? Eu não sei, galera! Mas eu consigo tocar guitarra sem uma... Sem... Com uma garra de pirata, mano! Que louco! Tudo bem! Bom, aqui eu acho que eu já passei... Eu já passei desse lado? Ah! Não passei, não! É pra mudar o olho, galera! Olha só! Olha o olho como é que fica! Deixa eu ver esse olho aqui! Ah! Peraí! Não foi direito! Vai! Coloca o olho! Ah! Não tô conseguindo colocar meu olho! Droga! Vai! Eu quero mudar o olho! Muda o olho! Pula nesse olho aqui! É! Ai, ai! Esse olho aqui... Não tá dando, galera! Caraca! Por que, mano? Eu queria tanto olho! Por que não tá dando? Ah! Coloquei a bochecha! Eu coloquei bochecha rosada em mim, pessoal! Tá! Eu queria mudar o meu olho, mas não tô conseguindo mudar o meu olho! Galera! Ah! Que pena, mano! Eu queria ter um olho um pouco diferente desse olho que eu estou usando aqui nesse momento, mas, pelo visto, eu não vou conseguir! Então, peraí! Deixa eu pegar alguma coisa aqui! Eu vou pegar... O que é isso aqui? Tem como pegar uma guitarra? Ah! Eu achei que tinha como pegar uma guitarra, mas... Ah! Tá! Dá pra pegar! Peguei! Ih! Agora também tem uma outra guitarra, galera! Beleza, mano! Que maneiro, galera! Olha só como é que eu fiquei! Eu me transformei em um super hiper animatronic! Vocês gostaram de como o meu animatronic ficou, galera? Eu acho que ele ficou bem divertido! Olha só! Ele tem uma garra de pirata! Ele tem também aqui uma bota! Ele tem bochecha colorida! Igual de menina de maquiagem! Ele tá chorando! Tem um chapéu de mexicano! Ele tem várias coisas super hiper legais! Olha! Deve colocar cabelo também! Mas não vai aparecer meu cabelo, né? Isso é o problema! Tudo bem! É! Eu tenho um chapéu com o meu cabelo, nem vai aparecer! Vou colocar um cabelo rosa, então, aqui pra combinar! Ha! Boa! Enfim, galera! Esse vídeo já ficou por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido! Então, deixa um gostei! Se inscreve no canal! Até o próximo vídeo! E... Tchau! Croninhos e croninhas! Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera! Você já pode comprar esse bonequinho! E pra comprar é muito simples! É só você entrar no primeiro site que tá aqui embaixo do vídeo! Entra lá e compra! E garante o seu bonequinho do Cronos! E garante o seu bonequinho do Cronos!